E aí, descobriu o que significa ascendente? Ascendente? Tem no verbo ascender? Algo assim, é... Digo... Tá ascendendo? Hum, estudei isso outro dia, mas não me lembro. Ah, velho, a Maria já se tá apertando, hein? Em termos juridiquês. Ah, no jurídico eu gostaria de saber. Quem explica pra gente é ele, o professor Toguinha. O termo se refere às gerações de uma família. Os pais e os avós são os ascendentes, enquanto os filhos e os netos são os descendentes.